Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui pra trazer alguns Funko Pops temáticos de Halloween, terror e coisas desse tipo. Bom, eu não tenho esses bonecos, já vou dizer agora, mas eu ouvi umas pessoas falando que queriam saber se existiam Funko Pops de terror, porque não conheciam. Então eu dei uma pesquisada e eu trouxe alguns Funko Pops pra vocês de terror, de filmes e temática de Halloween, porque afinal, nesse mês de outubro eu quero falar sobre isso. O primeiro boneco que eu trouxe pra vocês foi o Freddy Krueger, já vou dizer agora que vocês já sabem, eu não gosto de terror e só direto esse boneco já fica meio desconfortável, mas vamos lá. Pensando que eles são funkos, são mais bonitinhos, acho que dá pra dar uma tranquilizada. Ele vai ser bem real, assim, o personagem, ele tem a roupa listrada, a luva com os ferros, a cara toda cortada, o seu chapeuzinho. É um Funko, né, se você gosta de terror, bonitinho, eu acho horroroso, mas... O primeiro, o Freddy Krueger. O segundo nome que eu achei foi o Chuck, o boneco assassino, e incrivelmente, em termos de Funko, eles conseguiram deixar ele bonitinho, mas assustador. Ele vai ter o cabelo ruivo, o macacãozinho, uma faca na mão, porque, né, ele tem uma cicatriz no rosto, ele tem todo um ar, meio até tenso, assim, mas o Chuck é um dos bonecos do terror que existem. Um dos bonecos que, assim, é como o Funko, eu não me assustei tanto, mas no filme eu não consigo assistir, é o Jason. Ele vem com a máscara, com a faca do lenço aguentada, mesma roupa do filme, e... Ai, gente, eu lembro que uma vez eu fui num turno do terror, e tinha um Jason com uma serra elétrica. Eu não sei por que eu fui num turno do terror, não faz nenhum sentido. Mas eu fui, e tinha um Jason com uma serra elétrica, e, nossa, ai, ai, não. Tá, aqui, ó, pra vocês, o Jason. Eu ainda achei nessa linha de Funko do terror, o Nosferatu. Não sei quem é, mas, assim, não tem muito pra falar sobre ele. Mas eu vou mostrar aqui o bonequinho. Eu ainda achei um Funko que, olha, gente, é assustador. O nome do filme em inglês é It, traduzido pra uma obra-prima do medo, e o boneco, é o Pennywise. Ele é um palhaço, ele é assustador, gente, olha a cara desse palhaço. Pelo amor de Deus, não, não. Mas tá aí, ó, se você gosta de terror, gosta desse filme, o Pennywise pra vocês. Ainda tem o Billy, de Jogos, não, Jogos, de Jogos Mortais. Eu acho que é um personagem meio clássico, assim, né, de terror e fantasia. Então tá aí pra vocês. A Regan, de O Exorcista. Gente, olha, olha esse Funko, sério. Ai, olha esse boneco. É toda, ai, toda errada. Ai, não, tipo, não, não. Eu não nasci pra gostar de terror, gente, não dá. Então, ainda, existe o Funko de Scream, que é... Como é que chama isso? Em inglês se chama Ghost Face, mas é... Máscara, não. O Pânico, é... O Pânico, eu acho. Chama? Não sei. Não sei, eu não gosto dessas coisas. Mas aí, ó, o boneco de Scream, do Ghost Face. E agora começa uma linha que eu acho até bonitinho, e eu até, talvez, pensaria em comprar. Que são aqueles Funkos mais temáticos, de Halloween mesmo. Onde a Funko lançou uma linha chamada Monsters. Eles são sete, oito bonecos, não tenho certeza. Mas eles são bem mais bonitinhos e bem mais aceitáveis. O primeiro é o Frankenstein. Ele é super bonitinho, ele é verde, ele tem as coisinhas na... Na cabeça, né, ele tem a cabeça tão pouquinho maior, a testa, exatamente como é o boneco. Ele tem, assim, aquelas mãozinhas e fica, tipo... Então, ele é bonitinho, não dá medo, e ó... Gostei. Ainda tem o Drácula, e olha o Drácula também. Gente, ele é super fofo, não dá pra ter medo dele. Drácula, dentinhos, capinha, super bem feito. Eu adoro os detalhes que a Funko colocou na roupa, porque é todo desenhadinho, todo bem bonitinho. O Drácula. Ainda existe a Neve do Frankenstein, que ela tem esse cabelão... Ela é meio clássica, né, eu acho. Tem esse cabelão todo pra trás, com as linhas brancas, vestidinho. A Neve do Frankenstein, ela é um amor. Existe o lobisomem, e olha, lobisomens são uma das coisas que mais me assustam, assim. Eu acho que tem umas produções que são tão bem feitas, assim. Nossa, não consegui nem olhar. Mas esse aqui, olha como ele é bonitinho, ele parece um cachorrinho. Tem as garras, a roupinha. Aí, assim, eu gosto, entendeu? Um lobisomem é assim, que eu gosto, acho bem bonitinho. Ainda nessa coleção tem a Múmia. Então, Múmias são clássicas, não dá tanto mesmo, assim. O boneco tem toda a mesma cor, ele é super bonitinho, super... Essa coleção de monstros que eles fizeram não são bem monstros, né? Porque eles são tão fofinhos, tão queridinhos. Então, a Múmia. Ainda existe o monstro do Lago Negro. Então, eles fizeram esse boneco, assim, verde, cheio de escamas. Que também não dá medo, é bem bonitinho. E combina com a coleção. E o último, que é um pouco mais assustador, mas não chega a ser assustador, porque ele é muito querido, é o Fantasma da Ópera. Então, eu adorei como eles fizeram, porque eu adoro essa história. O cabelo, dividindo no meio, assim, acaba. O boneco não tem olhos, né? Tipo, tem branco. Então, eu vou colocar aqui a imagem da coleção inteira dos sete bonecos. E acho que foram sete, oito, não sei. Então é isso, gente. Esses foram os Funko Pops de Terror e Halloween que eu trouxe pra vocês. Eu não tenho eles ainda. Talvez compre alguns, não tenho certeza. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal se não são inscritos ainda. Comentem aqui embaixo quais Funko Pops de Terror vocês gostaram. E se vocês conhecem outros que eu não achei nessa minha pesquisa. Não se esqueçam também de curtir a fanpage lá do Facebook. Me sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, Snapchat e Facebook. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!